Bom dia aos amigos da DBC, nós teremos logo mais às 15 horas mais uma sessão na Câmara Municipal de São Carlos, a 38ª sessão ordinária. Hoje nós teremos na pauta um requerimento do vereador Linel Navarro, que diz respeito à solicitação que ele faz sobre a obra da Unidade de Saúde da Família de Santa Angelina, as condições da obra. Solicitou para discutir esse requerimento o vereador Sérgio Rocha. Teremos uma moção de autoria desse vereador, onde nós solicitamos, manifestamos apelo ao governador do Estado de São Paulo para a duplicação da rodovia SP-215. O vereador Catarino pediu para discutir esta moção. E nós temos visto que muitos acidentes têm ocorrido na SP-215, então eu fiz essa moção. Já entramos em contato com o prefeito via telefone, com o prefeito Dourado e com o prefeito de Ribeirão Bonito, agendando uma reunião com eles, que deverá ocorrer nesta semana, para solicitar o apoio político daqueles municípios. Também a Câmara de lá, as duas câmaras, se manifestarem através de moções, para que nós possamos, de uma vez por todas, sensibilizar o governador da necessidade dessa duplicação, da estrada que está tirando muitas vidas, inclusive de São Carlense e de outros seres humanos de outras cidades. Nós teremos também na votação de hoje, o nome de rua de autoridade do vereador Antônio Carlos Catarino, oito projetos da Prefeitura solicitando autorização para abertura de crédito adicional em várias secretarias da administração, do vereador Lucão, incluindo no calendário oficial do município a Cruzada Evangelica, e também da Prefeitura Municipal, dando auxílio à Sociedade Presbiteriana e Assistência Social, uma emenda parlamentar de autoria do vereador Líneo Navarro. E um projeto que deverá levar muitas pessoas à tribuna é de autoria da Prefeitura Municipal, cujo interessado é o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, onde ele cria o programa de desligamento voluntário naquela autarquia, para que as pessoas que já se aposentaram e queiram deixar a autarquia possam ter alguns benefícios com a aprovação desta lei. Esse é o resumo da sessão de hoje, que eu acredito que teremos alguns poucos, mas alguns projetos que deverão dar entrada de última hora na sessão, inclusive, corre-se o risco de nós termos a votação e discussão do projeto, do convênio da Prefeitura Municipal com a Paula Souza, que é a responsável, a fundação, responsável em manter as nossas FATECs e ETECs no estado de São Paulo. E é a responsável em fazer com que a FATEC venha a funcionar a partir do ano que vem, aqui nas instalações da nossa escola industrial, ali na Vila Nery, que é a tradicional escola da nossa cidade. Possivelmente esse processo também deverá chegar à Prefeitura. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web